O roteiro perfeito de um dia em Miguel Pereira. A cidade do Vale do Café está se tornando o maior centro de entretenimento do Rio. Há apenas duas horas de carro da capital. São várias atrações espalhadas pela região. Começando pela Terra dos Ginos, o maior parque de dinossauros do mundo com réplicas perfeitas. Um pulo para tirar aquelas fotos na antiga ponte ferroviária Engenheiro Paulo de Fronten. Outro passeio imperdível é caminhar pelo Lago Javari, um lindo local para um piquenique, observar capivaras e tem até os pedalinhos. Para o almoço, a dica é parar no Levelo, um restaurante aconchegante com uma varanda convidativa que serve diversos pratos e drinks deliciosos. Parada obrigatória dos muitos ciclistas que pedalam pela cidade. Bem no centro tem a Rua Torta e a Rua Coberta, perfeito para dar aquela paradinha para o café. E aí, você já conhece? Me conta aqui. Aproveita e marca quem vai visitar Miguel Pereira com você.